Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma tarde da APMETA. Espero que se encontrem bem. Em nome do presidente da APMETA, EG Carlos Iglesias, gostaria de agradecer a vossa presença. Por motivos de agenda, não pôde estar presente, mas também não queria deixar esta ressalva. Vamos dar assim início à nossa tarde da APMETA sobre o Programa LIFE 2024, organizada em parceria com a nossa empresa associada Zaval Innovation. Esta é uma sessão que irá proporcionar uma análise detalhada sobre o Programa LIFE para o financiamento de projetos ambientais e de clima. Temos connosco a Vera Pereira, da Agência Portuguesa do Ambiente, que fará também aqui toda a apresentação do Programa LIFE. também temos connosco a Ana Matias e o André Guimarães, da Empresas Zaval, aqui que com eles iremos conseguir ir aqui um pouco mais ao detalhe do que é necessário nestas candidaturas sobre programas, sei lá, modalidades de financiamento, datas, procedimentos. Eu vou aqui muito rapidamente, para quem não conhece a APMETA, é a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. Foi fundada em 89 e constituída em 1991. Somos uma associação privada, sem fins lucrativos e também uma ONG, uma organização não governamental de ambiente. A nossa missão é apoiar toda a atividade empresarial, seja das empresas associadas. Atuamos também como uma plataforma global, tanto para empresas associadas e não associadas. Promovemos formação profissional e também estimulamos a capacidade competitiva do setor empresarial e apoiamos também aqui a internacionalização das empresas. Atualmente, nós temos o nosso sistema de gestão de qualidade, certificado pela ISO 9001-2015, e somos também uma entidade formadora certificada pela DGERT em 14 áreas de formação. Na área do ambiente, na área do marketing, informática, temos aqui um conjunto de áreas, nas quais todas as empresas e entidades podem beneficiar, mesmo para a formação entre a empresa, um pouco à medida das vossas necessidades. referir que a APMETA atualmente tem mais de 200 empresas associadas, ao qual prestamos vários serviços, desde apoio à gestão, apoio técnico, apoio jurídico, apoio à internacionalização, a formação, apoio à empregabilidade, informação especializada, temos também a nossa newsletter mensal, feiras, acabamos por divulgar também os nossos associados, seja em feiras nacionais ou internacionais, publicações, temos aqui e cada vez mais temos constituído aqui um acervo importante de informação útil, que todos vós podem ter acesso gratuito, que está disponível no site da APMETE e também na plataforma Ambiente Portugal, que eu já vos falo muito rapidamente sobre ela, eventos, e falando aqui de seminários, a APMETA realiza anualmente vários eventos, seja na área de resíduos, água, energia, bem como algumas manhãs ou tardes da APMETA mais temáticas como estas, dependendo um pouco dos temas que sejam interessantes e que façam sentido realizar em determinadas alturas. Só para fazer aqui uma breve referência aos próximos eventos, no dia 28 de maio vamos ter o nosso workshop do nosso projeto PESNO, com aumentar a sustentabilidade na produção agrícola, vai ser realizado na área metropolitana de Lisboa, é gratuita e tem um almoço de networking, portanto eu convido a todos a se inscreverem. Vamos ter em nossas manhãs da APMETA sobre o ESG como ferramenta estratégica e empresarial, no dia 4 de junho, também um bocadinho em comemoração do Dia Mundial do Ambiente e não podia deixar o nosso Encontro Nacional de Gestão de Resíduos, que este ano realizamos no dia 20 de junho, na Universidade Lusófona, aqui em Lisboa, portanto toda a informação sobre estes eventos está disponível no site da APMETA e podem desde já fazer a vossa inscrição. Falaria aqui muito rapidamente da nossa plataforma Ambiente Portugal, que é uma plataforma de cooperação e de competição, ou seja, tem empresas do ambiente, mas também tem empresas dos setores conexos, no fundo que tocam no ambiente. É uma plataforma gratuita, que eu vos convido a todas as entidades a registarem, acaba por ser um complemento ao site da APMETA. Podem encontrar parceiros, portanto podem encontrar os projetos das várias empresas, seja entidades. Aqui também temos disponíveis as nossas ferramentas, que temos desenvolvido, portanto convido a ambienteportugal.pt a visitarem este nosso site também. Só referir que atualmente a APMETA conta com uma rede de mais de 70 protocolados, espalhados por todo o mundo. No fundo esta rede permite estabelecer aqui os pontos de acesso e proporciona aqui determinadas sinergias, sempre que uma empresa pretende se internacionalizar. No fundo estes protocolados são associações congéneres da APMETA. Muito rapidamente, e para terminar, referir só que a nível de projetos, a APMETA já tem aqui um vasto currículo na implementação de diversos projetos, tendo conseguido alcançar com êxito os resultados, eu diria programas como o Prime, o Rede, o Life Ambiente, portanto no âmbito do CREM também CIACs e projetos conjuntos. Mais atualmente, Portugal 2020 fizemos também CIACs de qualificação, internacionalização, empreendedorismo, o Formação à Ação, e temos também projetos do H2020 e Erasmus. Referir só os que atualmente estão a decorrer, temos o PESNO, como referi há pouco o evento que vamos realizar no dia 28, é um consórcio de 20 parceiros internacionais, este projeto visa revolucionar um pouco as tecnologias de informação e comunicação e as práticas de agricultura biológica para a redução da dependência de pesticidas e perda de nutrientes rumo à poluição zero. Depois temos um projeto de Erasmus, que é o EN, mais virado para o ensino, para capacitar também os professores do ensino e formação profissional na área da eco-inovação. Um outro que trará novas ferramentas digitais, aqui em zonas, será aplicado em zonas contaminadas pelo sol e tem aqui a parte da ligação da inteligência artificial e mais recentemente também vamos fazer um estudo que é sobre os plásticos em Cabo Verde. Portanto, toda esta informação estará disponível no site da APneta e nós também ficaremos disponíveis para o precisarem. agradeço desde já a vossa atenção, espero que possam beneficiar ao máximo desta tarde da APneta, colocar as vossas questões e fico ao dispor. Obrigada. Passo-lhe a palavra, André. Ok. Muito obrigado. Raquel, deixa-me só. Ok. Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Só para confirmar? Sim. Ok. Então, só aqui. Só um minuto que eu estou aqui com os... Ok. Portanto, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre o EMA Live, encontrado aqui nas tardes da APneta. Muito obrigado à APneta por disponibilizar também aqui o espaço para este webinar. Meu nome é André Guimarães, sou consultor senior aqui na Zavala Innovation, sou também o coordenador de equipa de projetos europeus no escritório de Lisboa aqui da Zavala. Portanto, em primeiro lugar gostaria de vos agradecer por sentarem nós nesta sessão, onde vamos essencialmente abordar as características gerais do programa Live e a convocatória para a 2024. Depois desta apresentação passaremos também a palavra à banda Pereira da APA, que falará do desempenho e controlização deste programa em Portugal. Esperemos que gostem. Como terão reparado, todos os participantes têm o som e a câmera desativados. No entanto, podem convocar quaisquer dúvidas ou perguntas no painel à direita, na secção de perguntas, às quais responderemos no final desta sessão. Se não tivermos tempo de responder todas as questões, responderemos por e-mail ao participante que efetivamente formulou a questão. Finalmente, uma vez terminado o webinar, enviaremos por e-mail tanto a apresentação como a gravação a todos os inscritos. Portanto, já falei aqui um bocadinho da estrutura desses próximos minutos. Queria só aqui apresentar também a minha colega Ana Matias, que também fará parte da apresentação, consultora senior de projetos europeus aqui na Zavala. Para os que não conhecem a Zavala e mesmo para quem já nos conhece, nós somos uma consultora com uma vasta experiência em projetos e financiamento internacional, regional e europeu. No âmbito europeu, contamos com uma vasta experiência na preparação de propostas ou candidaturas, como preferirem chamar, em mais de 20 programas europeus. Possuímos um vasto conjunto de serviços de consultoria e de apoio neste mesmo tipo de projetos. Gostaria só de destacar que trabalhamos há 20 anos com o programa LIFE e, como podem ver pela nossa taxa de sucesso ali mencionada no slide, temos tido ótimos resultados neste programa. A ideia para hoje é falar aqui de um bocadinho do programa LIFE 21-27, mas, inicialmente, olhar à estrutura atual, às temáticas e subprogramas para a convocatória e, no fim, disponibilizaremos também uma série de documentação de interesse para vosso uso caso estejam a pensar para a maquinatura ao programa. Portanto, o programa LIFE, efetivamente, é o único instrumento financeiro da Comissão Europeia dedicado exclusivamente ao meio ambiente, à conservação da natureza, à ação climática e transição energética limpa, sendo que está 100% alinhado com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu ou do European Green Deal, como preferirem chamar. Olhando agora à estrutura, como podem ver na figura, existem, essencialmente, dois grandes campos de ação neste programa, o meio ambiente e o clima. Dentro do meio ambiente, temos os subprogramas de economia circular e qualidade de vida, natureza e biodiversidade. Dentro da ação do clima, temos o subprograma da mitigação e adaptação às alterações climáticas e transição para a energia limpa. Para o ano de 2024, o programa LIFE conta com cerca de 571 milhões de euros para financiamento dos projetos. Relativamente ao tipo de projetos financiados nessa convocatória, um dos grandes grupos inclui os projetos de ação padrão ou Standard Action Projects, como vamos utilizar o Acrónimo SAP, cujo objetivo é financiar projetos focados, essencialmente, em demonstração e implementação de inovações que já tenham concluído a fase de desenvolvimento. Portanto, estamos a falar aqui de projetos com um grau de maturidade um bocadinho mais elevado do que um projeto normal, por exemplo, financiado para um horizonte da Europa. Estes projetos, o SAP, destinam-se às linhas de natureza e biodiversidade, economia circular e qualidade de vida, cujo prazo de emissão é dia 19 de setembro e adaptação e mitigação das alterações climáticas com o prazo para 17 de setembro. Nós, de acordo com a nossa experiência, achamos que dentro deste tipo de projetos para este projeto existe um melhor enquadramento e um maior interesse, essencialmente, para empresas e centros tecnológicos. Existem também os projetos estratégicos, os CIP, o Strategic Integrated Projects, que são grandes projetos de mobilização de financiamento para a implementação por parte das autoridades públicas competentes de estratégias relacionadas com a economia circular, natureza e biodiversidade, adaptação e mitigação das alterações climáticas. Estes projetos são apresentados em duas fases. A primeira fase consiste na preparação de uma nota conceptual até 5 de setembro, a submissão de um documento um pouco menos exigente em termos de preparação. No entanto, chama a atenção de que a definição do conceito de projeto e o próprio orçamento é importante porque não existe flexibilidade para, eventualmente, alterar isto na segunda submissão. E, por fim, a segunda submissão consiste na submissão da proposta completa e detalhada até 5 de março do próximo ano, 2025. Temos também os projetos de assistência técnica para a preparação destes projetos estratégicos, com a deadline para 18 de setembro, bem como os projetos de assistência técnica para a replicação e ainda os PLP, que são projetos um bocadinho mais relacionados com a parte de legislação e a parte de criação de novas políticas. Falaremos um bocadinho mais adiante, cujo prazo de submissão é dia 19 de setembro. Por fim, temos a última linha, a Live Clean Energy Transition, portanto, a tradição energética limpa, que termina a 19 de setembro. Todas estas convocatórias estão disponíveis no portal de financiamento da Comissão Europeia ou o Funding Enteners Portal, onde, neste mesmo portal, é possível consultar em detalhe cada uma destas convocatórias para cada linha temática. Podem utilizar uma arquitetura que nós vamos utilizar aqui no slide. Deixamos também no topo do slide alguns links, tanto para a CINE, para o programa Live, mais especificamente, bem como para o próprio portal de Funding Enteners. Passando agora à tipologia de projetos, queremos só deixar a nota de que é recomendável rever anualmente estas linhas prioritárias publicadas, pois podem variar ligeiramente de um ano para o outro. A partir deste slide, e nos próximos cinco slides seguintes, se não estou enganado, vamos apresentar aqui um programa, um resumo de cada subprograma, e vamos começar pelo que podem ver no presente slide, que é os projetos LifeCEP Natureza ou LifeCEP Net. Estes projetos têm essencialmente duas linhas principais de ação, sendo que a primeira, espaço para a natureza, onde se englobam os projetos para melhorar as condições de espécies ou habitados, através de linhas de conservação ou restauração, projetos para restaurar melhor habitados naturais ou seminaturais, e mesmo criação de novas áreas protegidas, de corredores ecológicos, ou mesmo até infraestrutura verde. A segunda linha prioritária é proteger as nossas espécies. Portanto, é uma área que está muito focada na questão de minoria das condições para as espécies. Deixamos só aqui alguns exemplos, que poderá envolver obras de infraestrutura ou mesmo ações apenas de sensibilização dos intervenientes relevantes. Em ambos os casos, este subprograma em particular dá prioridade às espécies e zonas que se encontrem nos rolamentos, que podem consultar no lado direito do slide, relativamente à prioridade 1 e 2. Ainda dentro desse subprograma existe a variante de governança, que são projetos centrados ou focados em garantir o cumprimento e o acesso à justiça da legislação da União Europeia sobre a natureza e biodiversidade. E deixamos ali alguns exemplos, que pode ir desde a criação de redes de peritos, a criação de novas ferramentas, a implementação de estratégias e políticas, e por aí fora. Nos programas de live, de economia circular e qualidade de vida, ou os LIFE CEP ENF, as prioridades encontram-se essencialmente divididas em sete grandes pilares. Portanto, o primeiro pilar, economia circular e resíduos, projetos focados na questão da recuperação de recursos e, obviamente, na questão da economia circular, na parte do ar, em melhoria e garantia da qualidade do ar, também relacionada com a parte das emissões industriais. O terceiro pilar, a água, gestão de águas marinhas e costeiras, qualidade e quantidade de água, serviços associados à água, portanto, em questões de consumo, de tratamento, tratamento de águas e zonas rurais. O solo, portanto, proteção do solo e prevenção da degradação do solo. O quinto pilar, ruído, redução do ruído em áreas essencialmente povoadas. Substâncias químicas, projetos focados em prevenção e redução do impacto de alguns compostos químicos perigosos, mas também com o caráter de reduzir a pegada carbónica e de reduzir também a questão do impacto ambiental. E, por fim, uma novidade relativamente ou o ano passado, esta questão do New European Bauhaus que até tem uma certa componente relacionada com a parte da arquitetura. Portanto, aqui os principais projetos deverão estar alinhados com uma redução abrangente dos impactos ambientais de novas construções, a criação ou projetos relacionados com a parte dos distritos circulares que envolvam a criação de cadeias de valor para impulsionar economias urbanas e mesmo propostas para manter ou restaurar a biodiversidade que contribuam para a implementação deste conceito do New European Bauhaus. À semelhança do seu programa anterior, também este tem uma linha de relação com a parte da governança. Passo agora a palavra à minha colega Ana que falará dos restantes programas e também das principais considerações a ter durante a fase de preparação de uma proposta. Obrigada. Obrigada André. Na linha de ação do clima o LifeSAP para mitigação e adaptação das mudanças climáticas encontramos três grandes blocos diferenciados um na mitigação das mudanças climáticas e outro para adaptação para as mudanças climáticas e novamente um bloco sobre a governança. Nas linhas prioritárias da mitigação poderemos encontrar sete tópicos relativamente à recuperação reciclagem e regeneração de substâncias que destroem a camada do ozono ações para apoiar a transição para uma mobilidade sem emissões do transporte rodoviário descarbonização de outros modos de transporte aumentar a geração e utilização de energia renovável melhorar a eficiência energética projetos também podem ser implementados como ações para reduzir o consumo de energia e de emissões dos gases com efeitos de estufa outros que poderão ser implementados no desenvolvimento de práticas de gestão terrestres e marítimas soluções industriais para a remoção e captura de carbono no que respeita aos tópicos para a adaptação às mudanças climáticas encontramos nove sendo que damos aqui especial destaque para dois novos tópicos na colo de 2024 que é em particular a adaptação ao clima e à saúde e a preparação para riscos compostos e riscos em cascata não deixamos de salientar que mantêm-se financiamentos para apoiar os restantes tópicos no que respeita a aplicações de políticas de adaptação climática e de revisão de estratégias e planos nacionais regionais ou locais de adaptação climática também aplicação de ferramentas para avaliação de riscos climáticos ou seleção de medidas de adaptação para enfrentar ameaças tópicos que poderão ser submetidos na área do desenvolvimento e aplicação de soluções baseadas na natureza para diferentes tipos de áreas rurais urbanas e costeiras a impermeabilização climática e resiliência de infraestruturas e edifícios soluções de adaptação para a agricultura e civicultura a preparação de riscos compostos e ricos em cascata e finalmente os instrumentos financeiros soluções inovadoras e colaboração novamente nesta nesta área da ação temos também projetos na área da governança relativamente e agora no próximo slide sobre o clean energy transition para enfrentar desafios locais ou regionais claramente é necessária a participação de autoridades públicas isto porque necessitamos de implementar políticas favoráveis e ser capaz de superar obstáculos que surgem atualmente pelo que encontramos linhas prioritárias que promovem a implementação de projetos em termos específicos como cidadãos na transição para a energia limpa a descarbonização de edifícios desenvolvimento de competências e capacidade do setor industrial e dos serviços a criação de um quadro político nacional regional e local que apoia a transição para as energias limpas a facilitação de projetos de investigação a nível local e regional e obviamente a atração de financiamento privado para a energia sustentável no próximo slide vamos dedicar-nos aqui ao escrutínio de projetos o Life Technical Assistance Replication que são projetos para a preparação para a replicação e upscaling de resultados de projetos anteriores financiados pelo Life na área da economia circular qualidade de vida natureza e biodiversidade e os seus programas antecessoros o Life Projetos para abordar as prioridades legislativas e políticas ad hoc os PLPs são projetos de apoio ao mapeamento avaliação do Estado e restauração dos habitats marinhos os Extended Producer Responsibilities o EEPR formação e educação do setor privado na aplicação do regulamento da União Europeia sobre os produtos livres de distribuição novas infraestruturas ambientais nas cidades ucranianas aqui orientação holística na área dos distritos na área da água depois temos projetos desenvolvimento de boas práticas na agricultura de cultura baixa e sem herbicidas Circular Europe Outspot um novo modelo de governança focado na integração de modelos de negócio circular e apoio às ações para abordar a desgaisificação também testar e promover sistemas de certificado e créditos de alta qualidade para a biodiversidade das zonas úmidas da União Europeia por exemplo como poças primaverias em bosque trofeiras ou praderias alugadas junto a rios e lago no próximo slide abordamos as características gerais do programa LIFE portanto no que diz respeito aos beneficiários não temos restrições quanto às tipologias de entidades que podem participar no programa no entanto é verdade que em certas tipologias como os PLPs ou os CIP de SNAPS que são os projetos estratégicos aqui já há certas tipologias de coordenadores e beneficiários em consórcio e portanto recomendamos altamente que seja verificado o típico em específico que se querem candidatar relativamente ao consórcio não existe uma regra geral o que significa que uma única organização pode participar no entanto esta tem que demonstrar que tem a capacidade instalada para a implementação do projeto é prática comum no entanto poderemos ter a ver projetos aprovados ou candidaturas submetidas com consórcio entre dois a cinco parceiros que juntos conseguem cobrir todas as atividades do projeto este programa se torna especialmente atrativo para pequenas e médias empresas e grandes empresas porque não há requisitos mínimos no que respeita ao estabelecimento do consórcio contudo não deixa de ser verdade que os live set têm que verificar tópico a tópico porque alguns tópicos tal como no horizonte da Europa é necessário ter consórcios com três organizações de diferentes países pelo que eu preciso aqui algum cuidado em verificar estas particularidades depois relativamente à abordagem geográfica da participação já desde isto já vem da call do ano passado é mais alargada e portanto aqui não é não só os Estados membros podem participar mas também os over countries territories e falamos aqui de Canárias Madeira Açores Martinique Guaiania depois há também os third countries que têm acordo com o programa relativamente às taxas de cofinanciamento o habitual no SAP por exemplo são taxas de cofinanciamento de 60% para os estratégicos e em particular para os projetos de natureza e biodiversidade esses que têm requisitos específicos poderão ter taxas de financiamento que cheguem aos 75% depois temos os Clean Energy Transitions que são projetos que são cofinanciados a 95% e portanto especialmente atrativos no slide seguinte vamos abordar dicas gerais tendo em conta a nossa experiência de colos anteriores e portanto André o normal vai ser projetos de 3 a 5 anos também podem ir até 10 anos é perfeitamente natural que estamos a falar de projetos de natureza e biodiversidade e portanto o prazo de implementação tem que ser alargado sobre o orçamento podemos ter aqui características muito similares aos projetos de Horizonte Europa com algumas exceções portanto custos com pessoal podemos incluir custos com voluntários e os proprietários das PMEs para além de todos os restantes custos pessoal típicos que se encontra nos tópicos do Horizonte Europa sobre o equipamento há aqui uma característica bastante interessante e diferente do Horizonte Europa é que no programa live temos como elegível o custo dos equipamentos desde que a entidade se comprometa a continuar a utilizar estes equipamentos para o mesmo propósito que no projeto e até 5 anos do final do projeto ou seja ao fim de vida útil económica do equipamento e desta forma vão conseguir ver financiados todo o custo total do equipamento como item elegível só uma pequena nota os projetos do Green Energy Tradition os equipamentos não são elegíveis outra pequena grande nota os custos com subcontratação são permitidos contudo estão limitados até 30% dos custos totais do projeto se fizer sentido para a proposta aqui também podemos incluir outros tipos de recolho como financiamento de terceiro parte que pode ser similar ao casco de funding os processos de candidatura que são agora mais similares aos do Horizonte Europa uma vez que já não existe a anterior proposta e isto já vem desde das causas anteriores graças à SINEI e portanto as candidaturas são submetidas no portal do Funding Entender muito similar às candidaturas do programa Horizonte Europa aqui chamamos a atenção por favor terem atenção que precisam de ter o PIC number registado e caso não tenham e pretendam registar que o fazer para submeter a candidatura a composição das propostas é também algo semelhante às do Horizonte Europa no entanto têm algumas especificidades a parte A igual Horizonte Europa é a informação administrativa a parte B é a proposta técnica constituída por 120 páginas onde têm que utilizar o template específico do programa LIFE e não o comum do Horizonte Europa depois a novidade e a diferença aqui dos restantes propostas de outros programas é a parte C que já é específica do LIFE trata-se de um formulário online onde se estabelecem os KPIs dos projetos e portanto todas as propostas do LIFE é importantíssimo terem que reportar os seus outputs os impactos esperados terem em consideração indicadores-chave do desempenho do programa são estes KPIs que irão contribuir para avaliar o impacto das vossas propostas no programa LIFE ao nível ambiental mas também ao nível socioeconómico ou seja como é que vão afetar a economia e a população local portanto os proponentes devem verificar com muito cuidado os indicadores relevantes na parte C do formulário de inscrição e preenchê-los com o impacto estimado do projeto os dados da parte C têm que ser coerentes com as descrições dos impactos da secção 2 da parte B da proposta isto aqui é outra coisa que devem ter especial cuidado no caso da parte C não ter alguns campos de indicadores do impacto importante para os projetos como por exemplo a redução das emissões do monóxido de azoto em projetos de qualidade do ar pode ser utilizado um indicador outros KPI por último há dois anexos obrigatórios o budget detalhado e a informação dos participantes que é muito similar à parte 4 do horizonte Europa e temos também anexos opcionais que podemos incluir aqui há outra diferença aliás a recomendação é que sejam incluídas as letters of support porque isto irá reforçar a vossa proposta no próximo slide podemos ver com detalhe o que temos que ter em consideração na preparação da proposta portanto há aqui uma questão muito importante que é definir uma baseline forte do vosso projeto isto é uma questão comum que aparece nos relatórios de avaliação que temos recebido por parte das entidades que fazem a avaliação depois depois de ter a vossa baseline muito bem definido tem que ser muito bem explicado qual é o ponto inicial de partida do projeto ou seja o TRL aqui a nossa recomendação porque trata-se de projetos de implementação é que este comece no mínimo à volta de 5 e terminem pelo menos ao nível 7 depois como já referi anteriormente os KPIs estarem completamente explicados calculados todos os pressupostos utilizados relativamente ao impacto a TNAEP procura projetos que não fejam apenas do interesse do consórcio mas do interesse da União Europeia ou seja que sejam possíveis de replicar e isto está obviamente relacionado com o valor acrescentado destes projetos para a União Europeia os projetos não pretendem resolver um problema só de uma região específica mas devem endereçar um problema a nível europeu a SINE procura também projetos que sejam catalisadores de mudança e com elevado impacto a médio e longo prazo e portanto é por isso muito importantes explicitar sinergias com outras políticas e expor esta parte na proposta mencionar ações específicas que vão ser desenvolvidas para concretizar estas sinergias no que respeito às medidas de gestão do Green Project precisa especificar os papéis a planificação e os entregáveis relativamente ao orçamento é fundamental demonstrar o Value for Money basicamente é o rácio entre o orçamento que se pede comparando com a rentabilidade em relação com a escala e a dimensão do impacto do meio e o impacto ambiental que o projeto vai alcançar geralmente não são financiadas grandes infraestruturas a tendência aqui é cada vez mais financiar projetos maiores e como já disse trata-se de projetos de implementação e portanto não é elegível o financiamento de investigação e desenvolvimento há um grande foco na economia circular que é cada vez mais importante e necessário nesta tipologia de projeto no próximo slide vamos endereçar a documentação que é importante e relevante que conseguem encontrar tanto no Funding and Tenders como no programa de trabalho nós recomendamos obviamente que não é neste período de tempo que conseguimos detalhar todas as especificidades portanto a recomendação é comecem já a preparar as vossas propostas e uma boa preparação passa também por ler com detalhe depois de identificado o tópico em que o vosso projeto poderá ter um grande impacto e portanto aumentar a taxa de financiamento é verificar as especificidades do tópico em que ele é enquadrado e portanto deixamos aqui todos os links necessários para essa preparação no próximo slide também queremos deixar aqui os links para os modelos os templates não só da preparação das propostas como os formulários da candidatura padrão o modelo do orçamento detalhado que falei há pouco e da informação dos participantes gostaria de dizer que também está para consulta relativamente a dias de interesse os infodeis feitos pela CINEA em Bruxelas que foram que foram também em modelo híbrido e portanto os vídeos estão disponíveis para consulta e que decorreram de 23 a 26 de abril queremos referenciar o infodei nacional dos National Contact Points organizado pela APA a DGRG e o ICNF que foi realizado no passado dia 7 de maio encontram aqui também o link para informação relevante e não vou deixar de falar de uma ferramenta importante que é a plataforma Kyla que pode também é uma ferramenta útil na preparação da vossa proposta porque conseguem nela encontrar inúmeras funcionalidades porque permite pesquisar projetos que já foram financiados nos vários programas por países por organizações conseguem com esta plataforma fazer o crossover de organizações fazer o merge de oportunidades de financiamento e obter relatórios de projeto portanto aqui é uma ferramenta que vos dá acesso a mais informação útil no planeamento e na preparação da vossa proposta esta plataforma foi desenvolvida pela Zabala Innovation é gratuita e é um modelo ágil e aberto de inovação e portanto conseguem pesquisar na Kyla o programa Life e encontrar todos os projetos financiados no âmbito deste programa por ano por país e por projeto inclusive aqueles que estão em curso e esta informação ressalvo continua a reforçar é muito útil a ter em conta quando estão a preparar a vossa proposta vou passar então a palavra à Vanda Pereira que é da agência portuguesa do ambiente e é o nosso national é uma das national contact points para o programa Life Olá boa tarde a todos vou tentar então aqui partilhar estão a ver a minha apresentação mas não está em modo de apresentação não 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 peço desculpa estão a ver agora sim agora está perfeito ok então boa tarde a todos o meu nome é Vanda Pereira trabalho na agência portuguesa do ambiente e sou ponto de contato nacional para aqui para o programa Life em primeiro lugar gostaria de felicitar a APMETA e a Zabala pela organização deste evento que realmente dá aqui a promoção e divulgação deste programa financeiro que de facto é importante para para a aplicação e implementação da legislação comunitária e também claro agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui hoje depois então daqui da apresentação da Zabala relativamente ao programa Life cabe a mim então apresentar-vos aqui algumas questões da aproximação do programa Life em Portugal basicamente estes primeiros slides já foram abordados aqui são interdutórios mas depois terão acesso à apresentação poderão ficar com eles relativamente aqui a alguns dados portanto também já aqui foi referido o projeto Life existe desde 1992 já já financiou cerca de mais 6 mil projetos sendo que mais ou menos estarão agora em ação cerca de mil projetos um bocadinho mais para o período de financiamento de 21 e 27 foram disponibilizados 5,4 mil milhões de euros para este programa sendo que tal também como já foi aqui referido para 2024 o orçamento disponível são 271 milhões de euros relativamente aqui então a Portugal desde 1992 o programa Life já financiou 180 projetos com mais de 107 beneficiários coordenadores com custos totais de 293 milhões de euros sendo que a União Europeia contribuiu com 169 milhões de euros ali no gráfico à direita podem ver a distribuição destes projetos pelos vários subprogramas que na bocada foram referidos como vocês podem ver ali uma grande componente da natureza e a diversidade isto tem de facto a ver com o histórico do Life e como é que ele apareceu porque de facto o Life apareceu em primeiro lugar para implementar a rede natura e portanto de facto há aqui uma grande representatividade de projetos na área da natureza e da biodiversidade relativamente a este gráfico gostava-vos aqui de dizer também que relativamente ao subprograma das energias límpias e do clima apesar da expressão ser pouca o que é que aconteceu estes subprogramas só apareceram de forma individualizada a partir de 2021 e portanto é normal que antigamente e já existiam projetos com características destes subprogramas mas estava tudo englobado no subprograma ambiente relativamente aqui ao balanço de Portugal portanto este gráfico apresenta aqui um bocadinho do balanço de 2018 a 2022 e portanto como se pode ver realmente nos últimos anos houve aqui um aumento dos projetos aprovados portugueses o que de facto é bastante importante relativamente aqui à call de 2022 portanto projetos que foram aprovados na call de 2022 e que terão tido início durante o ano de 2023 nós deixamos aqui então a designação de todos os projetos que foram aprovados em 2022 e também aqui a sua divisão por subprograma estes estes acrónimos que estão ali são essenciais para que vocês consigam procurar informação sobre estes sobre estes projetos relativamente aos projetos em curso isto em Portugal com coordenadores portugueses ou seja o que isto quer dizer é que estes projetos foram submetidos por entidades portuguesas portuguesas porquê que eu estou a referir isto porque de facto há uma grande intervenção de entidades portuguesas em projetos que são coordenados por outros países e estes não estão refletidos aqui neste gráfico portanto com entidades portuguesas submetidos por entidades portuguesas temos em curso cerca de 30 projetos e portanto vocês também conseguem ver neste slide a divisão pelo subprograma relativamente à call de 2023 portanto à call do ano passado queremos aqui também ver dar um bocadinho o que é que são as taxas de sucesso em termos do nosso país queria só chamar-vos aqui a atenção que estes dados poderão no futuro ser alterados porquê porque os projetos a comissão quando faz a seleção há uns que aprova logo e há outros que ficam em lista de reserva e esse processo ainda não está todo terminado e portanto poderá haver aqui alguma alteração portanto e nós eu vou eu vou vos falar aqui um bocadinho destas taxas de sucesso por subprograma portanto no subprograma natureza e biodiversidade está aqui um bocadinho pequenino mas depois vocês conseguem conseguem ver portanto lá está a vermelho tem então as entidades com coordenadoras em que Portugal é coordenadora e depois a azul tem então projetos em que Portugal é coordenador e também pode ser parceiro portanto podemos ver aqui que as taxas de natureza e biodiversidade na volta ali dos 30 40% portanto são as taxas de sucesso portanto o raço entre aquilo que foi submetido e aquilo que foi aprovado no âmbito do subprograma economia circular e qualidade de vida as taxas são um bocadinho de sucesso um bocadinho mais baixa portanto como coordenador temos 25% e como coordenador e parceiro temos 15.9 que aqui não está a desinformação mas que aumentou um bocadinho relativamente à Código 22 e relativamente à mitigação e alterações climáticas as taxas de sucesso não são assim tão boas mas lá está como eu vos disse poderão haver projetos de mitigação e adaptação às alterações climáticas que ainda estarão na lista de reserva e por último temos então aqui as taxas relativamente ao subprograma transição para as energias limpas que temos aqui à volta dos 30% para as duas questões e portanto aqui com estes dados nós quisemos deixar-vos aqui um bocadinho daquilo que é o panorama da implementação deste programa no nosso país quisemos também aqui deixar-vos aqui alguns exemplos de projeto para vocês tentarem conseguirem perceber o que é que pode ser um projeto live e os exemplos que aqui deixamos são todos projetos portugueses portanto como vocês viram existem 30 projetos nós fizemos só aqui três só por fato vocês terem uma ideia daquilo que pode ser apresentado portanto temos aqui o live fitting este projeto é um projeto novo portanto é da COLO 2022 e portanto se não estou em erro terá começado no final do ano passado é um projeto do subprograma em economia circular e qualidade de vida é basicamente o grande objetivo é a eficiência do tratamento de águas residuais e portanto é um projeto que pretende desenvolver um conjunto inovador de ferramentas para que o tratamento de águas residuais seja mais eficiente em termos de recurso e a escala deste projeto é que irá ser implementado em três grandes etares da região norte do país tem como coordenador uma entidade pública que é o NEC e tem por exemplo como parceiros envolvidos a academia e também entidades gestoras temos depois também aqui o projeto Life Food Cycle que aqui o coordenador é uma empresa privada tem como grande objetivo a prevenção de resíduos e portanto basicamente o que este projeto assim muito resumidamente pretende é criar criar então uma aplicação em que põe em contato as várias entidades para que se possam gerir estoques e portanto aproximar as entidades que disponibilizam e também as entidades que vão recolher esse estoque para que não se tornem tão cedo no resíduo tal como disse este 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 projeto tem como coordenador uma empresa privada a SONAI e tem como partes envolvidas muitas instituições de solidariedade social este exemplo de projeto o Learn for for Life é coordenado pela APA e deixamos aqui este exemplo porque é um exemplo de um projeto de governação como a APCAD tanto o André como a Ana referiram as escolas têm sempre uma uma colo de governação e portanto deixamos aqui dar este exemplo deste projeto que basicamente o objetivo é diminuir a exposição ao radão e portanto criar conteúdos para sensibilizar as populações para este para o radão como há bocado foi dito a APA é ponto de contacto nacional para este programa mas não é a única e portanto nós queríamos deixar aqui também quem é que são estes pontos de contacto nacionais e aquilo que nós podemos fazer para vos ajudar nas vossas propostas portanto basicamente o que é que acontece existe o NCP portanto o ponto de contacto nacional para cada um dos subprogramas que foram apresentados portanto para a natureza e biodiversidade temos o ICNF para a mitigação e adaptação das alterações climáticas temos a APA temos também a APA no subprograma economia circular e a qualidade de vida e depois temos a GEG e o NEC para o subprograma transição para as energias limpas e depois por questões de proximidade existem também NCPs na região autónoma dos Açores e na região autónoma da Madeira portanto a SRAC nos Açores e a IFCN na Madeira vocês podem sempre contactar estes contactos tanto na página do LIFE como também na página da SINEA relativamente à nossa missão e às nossas atividades também queria-vos deixar nota que o ano passado a APA e a GEG e a FCNN a SRAC e também a empresa DDL propuseram e foi aceito um projeto de capacitação e portanto basicamente este projeto este projeto tem como grande objetivo divulgar o programa LIFE e também melhorar a capacidade global portuguesa de participação e utilização deste instrumento para que de facto haja uma maior eficácia este projeto tem uma duração de 3 anos portanto de abril de 2023 a abril de 2026 e basicamente nós vamos desenvolver ao longo destes 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 três anos algumas atividades então para aumentar a sensibilização e a utilização deste instrumento no âmbito português português portanto aqui este slide mostra muito resumidamente aquilo que está previsto fazer no âmbito deste projeto Live Capacitação o ano passado já foram feitas algumas atividades de capacitação este ano também já fizemos algumas e aqui basicamente neste slide mostramos aquilo que irá acontecer ou que já aconteceu em 2024 portanto relativamente às sessões de informação regionais e workshops no continente estavam previstas três sessões que decorreram agora nos passados dias 9 14 e 15 de maio portanto são bastante recentes vão ser também realizados estes workshops nas regiões autónomas dos Souros e da Madeira toda a informação destas sessões está no site dedicado do Live que depois no final já vos deixo o link vai acontecer ainda um workshop para desenho de candidaturas e também para discussão crítica das propostas que vocês já poderão estar a iniciar um seminário sobre boas práticas de replicação e transferência e também uma formação prática para a definição e identificação do KPPI além de todas estas atividades nós como NCIP independentemente deste projeto de capacitação realizamos sempre balcões abertos aquilo que nós chamamos balcões abertos são pequenas reuniões desde a pandemia passámos a fazê-los também muito facilmente de forma online e portanto estamos sempre disponíveis para vos ajudar a tirar qualquer dúvida ou qualquer questão que possam ter e depois temos também apoio especializado via telefone via e-mail para lá está esclarecer também por nós mais específicos que vocês possam estar aqui para terminar aqui a minha apresentação deixo-vos aqui também umas breves dicas daquilo que nós consideramos importantes que tenham atenção a primeira dica já foi aqui referida portanto é começar cedo e quando dizemos começar cedo é começar já ok como vocês viram as calls abriram em 2000 em despeço desculpa em 18 de abril e os deadlines são logo em setembro como sabemos julho e agosto são de facto vezes muito complicados e também como sabemos a pressa é inimiga da excelência porque há sempre alguma coisa que nos escapa e portanto quanto mais tempo tivermos quanto mais tempo tivermos para ver as questões melhor não é? A segunda recomendação também já aqui foi falada é ler informação relevante o live não é difícil mas de facto tem alguma documentação associada e portanto é muito importante que leiam a informação antes de começarem antes de começarem a ter as ideias de de projeto relativamente relativamente à vossa ideia de projeto a nossa recomendação é que se concentrem nos vossos objetivos no problema que vocês querem resolver no problema ambiental que vocês querem resolver e criem uma lógica com uma intervenção credível relativamente ao consórcio aqui o que nós costumamos dizer é a palavra-chave é eficiência é escolher bem os vossos parceiros mas que mantenham-se fiel à vossa ideia de projeto uma dica que costumamos dar muitas vezes é que pensem no vosso parceiro no vosso projeto sem parceiros e vão identificar quais são as vossas fragilidades o que é que vocês não conseguem fazer e aí vão-lhes naturalmente aparecer aquelas entidades que vocês necessitam que sejam vossas parceiras para vos ajudar a levar o vosso projeto a bom porto estamos a falar por exemplo imaginem desconhecimento técnico tem demaséria da concentração dificuldade de intervenção em algumas áreas geográficas entre outros relativamente ao orçamento temos que ter aqui em mente que são as necessidades técnicas que ditam as necessidades financeiras e não o contrário ok e portanto primeiro identifiquem as ações e as tarefas e pensem nos custos que precisam para pôr a vossa ideia prática e não o contrário é muito importante que o orçamento seja realista não vale a pena estarem a cortar para depois não conseguirem implementar com a verba que vos é dada e uma coisa que é certa é que a comissão não dá mais dinheiro daquele que está a candidatura e depois então lá está relacionem o orçamento com as atividades e verifiquem uma coisa que já aqui foi dita também pela Ana a relação de custo benefício relativamente à redação da proposta ou seja quando vocês vão pôr as mãos na massa e começar a escrever sigam todos os modelos e as instruções normalmente os modelos têm umas caixas cinzentas que referem explicam aquilo que é pretendido não apaguem nenhuma dessas caixas cinzentas nem nenhuma instrução para às vezes fazem isto para ganhar algum espaço porque a comissão não aceita que se mexam nos modelos e depois de escreverem a proposta uma última recomendação que nós fazemos é vejam no fim verifiquem tudo a integridade da proposta se está lógica se faz sentido se é coerente uma recomendação que nós gostarmos dar é peçam alguém de fora façam uma leitura e que vos dê o seu entendimento e a sua apreciação aqui fica uma lista daqueles documentos de referência que nós consideramos que são uma story que há bocado falamos da informação que têm que ler portanto eu vou falar no regulamento no programa de trabalho nos tópicos prioritários nos documentos da col já vi que tem ali um erro não é 23 é 24 um documento também muito importante é ali o modelo de grant agreement anotado o grant agreement é o modelo é o contrato que vocês vão assinar com a comissão e este documento em forma de anotado tem lá explica muitas questões nomeadamente a parte das questões financeiras o que é que é elegível o que é que não é elegível e todas as outras questões que às vezes precisamos ter dúvida existem também umas fax em português e em inglês e depois lá está a plataforma onde são submetidas as candidaturas tal como a Ana já disse decorreram os infodais também estão aqui os links e de facto são uma fonte de informação muito importante as gravações estão disponíveis e portanto são uma boa fonte de informação para ver detalhadamente a descrição dos subprogramas mesmo para terminar e sei que já estou um bocadinho a atropassar o meu tempo queria-vos deixar de nota que nós temos uma mailing list e portanto caso queiram aceder a esta mailing list basta enviarem-nos um e-mail e dar-nos esta indicadão e nós então devemos incluirmos a vossa mailing list nós usamos esta mailing de forma muito pontual basicamente para dar conhecimento à abertura das escolas de eventos são de facto questões muito pontuais e mesmo para terminar deixo-se então aqui os nossos contactos e o nosso o nosso endereço eletrónico e também mais alguma informação dos sites dedicados obrigada muito obrigado Banda também por todos os atributos nós já ultrapassamos aqui um bocadinho a hora não tem problema nenhum não não problema nenhum nós temos aqui uma lista de perguntas o que eu ia sugerir também para não ocupar mais tempo a ninguém temos um conjunto de perguntas um bocado mais genéricas relativamente ao programa que nós podemos rapidamente responder e até incluir na apresentação que vamos partilhar e assim garantimos acesso ao esclarecimento dessas dúvidas a todos os participantes e temos algumas dúvidas um bocadinho mais específicas que vamos responder individualmente ok mas não se preocupem que vamos responder nos próximos dias a tudo pronto gostava só de agradecer ao convite novamente pela APMETA e a oportunidade de juntarmos aqui às tardes a APMETA e a todos os participantes à Ana e à Wanda e muito obrigado e continuação de boa tarde obrigada continuação de bom trabalho obrigada 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 e aí A CIDADE NO BRASIL